Oi, o Blog de Escalada hoje vai fazer a avaliação da segunda pele da marca Hi-Tech. A gente está aqui em São Bento do Sapucaí, em um final de semana com frente fria, que está sendo esperada até 5 graus hoje à noite. Então a gente vai testar a segunda pele da Hi-Tech e vamos ver amanhã de manhã qual que vai ser as nossas impressões. Eu cheguei no final da avaliação, foi bastante frio durante a noite, principalmente porque eu dormi só com a segunda pele para fazer um último teste, já que foi testado ontem com a presença também. Ela se sai muito bem, ela se adapta bastante na roupa, ela tem uma característica de evaporação de suor chamada Rumax, que é excelente, não deixa você ficar empapado, mantém o seu calor sem deixar a segunda pele ficar empapada. Ela não te sufoca, ela permite que a sua pele respire, principalmente uma caminhada em um lugar frio ou alguma, que você esteja usando várias camadas. E tem detalhes na segunda pele que são excelentes e ela se adapta totalmente à sua roupa, sem ficar deixando você com a sensação de que você está muito vestido. Na verdade deixa você com a sensação de que você está aquecido, se você estiver usando um sistema de camadas, sem deixar você sufocado. Ela realmente aparece na segunda pele. Para você ver a avaliação completa da segunda pele da marca Hightech, acesse a sessão de avaliações do Bloco de Escalada. Bloco de Escalada.